No Vale do Jequitinhonha, foi lá mesmo, né, Jalão? Em Capelinha. Fão Antônio vai contar de um idoso que foi agredido, né, Fão Antônio? Por favor. Agora, Anicometes, presta bem atenção nessa história. Chega mais perto aí do monitor, só pra você ver o que são as coisas. Uma mulher foi presa pela polícia militar em Capelinha por agredir um idoso de 70 anos, uma pessoa de 70 anos, essa mulher tem 26 e o homem tem 70 anos. Ela tentou agredir essa pessoa, esse idoso de 70 anos, com uma faca. Felizmente, ferimentos leves, não foi nada grave. Mas por que aconteceu isso? Porque o homem tinha pedido a mulher pra sair da casa dele. Mas como assim? Acontece que essa mulher, de 26 anos, chegou no dia anterior e conversou com esse idoso. Olha, será que eu podia ficar na sua casa? Porque eu não tenho pra onde ir, eu não tenho onde ficar. O cidadão, o idoso, com um coração caridoso. Falei, não, pois não, você pode ficar aqui. Fica à vontade. Arranjou um cantinho lá, ela ficou. No dia seguinte, o dono da casa imaginou que tivesse passado a necessidade da mulher, que ela pudesse ir embora. E ele pediu, olha, por gentileza, só poderia se retirar, porque eu preciso dar seguimento à minha vida. Ah, rapaz! Aí a mulher ficou brava. Aí ela reagiu, resistiu, não queria sair, começou aquela discussão e ela vai e agride o dono da casa armado com a faca, Nicolmeides. Aí a polícia foi chamada, prendeu a mulher, levou pra delegacia. Aí eu te pergunto, Nicolmeides, como é que fica essa situação? Uma mulher de 26 anos chega pra uma pessoa, pede pra ficar na casa, aí ele pega e nega. Aí vão dizer, nossa, mas que homem de coração ruim. Aí ele pega e deixa. Aí a mulher apronta uma situação como essa. Quase que poderia terminar de outra forma, mas felizmente terminou assim, com a mulher presa e, no caso, a situação agora vai ser investigada pela polícia. Nicolmeides, e aí? O que você faria, Nicolmeides, se fosse você e a mulher te pedisse pra dormir na sua casa, você deixaria ou não? Eu tinha que mandar perguntar à minha mulher, né, Fantônio? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Você tá doida, de todo jeito. Se não deixa, é um cidadão que não presta, né? Deveria ser um bom samaritano, deixar. Se deixa, tem esse problema todo. Fazer o quê? Tirou o Fantônio e pensa aí. Daqui a pouquinho ele tá de volta no BG.